Loja.deceletra.com.br Eu disse loja, tá? Loja. Senhoras e senhores, estamos no meio da nossa maratona de vídeos. Esse aqui é o quê? O nono vídeo já, buba? Décimo? Hoje é dia 3 de dezembro de 2021 e nós vamos nesse pique até dia 24. Não esquece de ativar o sininho aí, que nós vamos todo dia na sua caixa aí de terça a sábado, demorou? Hoje nós temos aqui… Gente recalcados e reprimidos e tristes. Vamos lá um pouquinho essa galera fundamentalista aí, abrindo aquele parentaço. O Cauêzinho Cristão 2040. O problema não é com Jesus nem com seus seguidores, é só com os exploradores da fé e os ultraconservadores que deturpam a Bíblia pra transformar num bagulho. Na leitura bonitinha, o Alcorão é gente boa, não sei se você tá ligado. O problema é o extremista e a galera confunde. E quando é o crente metendo esses dodói, a galera faz a vista grossa. Vocês são terroristas. Alta, calma, ninguém tá… Mas bem, teve crente jogando molotov na porta dos fundos, lembra? Isso é terrorismo, tá? Tá bom? Então, Alcrenta. Alcra… Alcaida com crente, Alcrente. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Valor pra caralho e bastante gente legal até. Mas também tem os arrombados lá na Câmara, lá dos vereadores, né? Vai vendo as fitas, bubassara! Teve uma peça publicitária aí, uma brincadeira que fizeram lá na Noruega ou na Suécia? Esse é o primeiro mundo. Esse lugar que cobra muito imposto e que tem umas medidas que beiram o socialismo. Mas se você falar que é socialismo, o Ancap vai falar que não é. Aí você falou, ó, então vamos fazer aqui, se não é, né? Problema, vamos fazer igual. Não, mas isso é socialismo. Quando a gente tenta fazer, aí é. Mas quando eles fazem, aí não. Aí eu tô viajando. Um desses países nórdicos aí, que tem 50% de carga tributária. Só que assim, um ano de saída de maternidade e paternidade. Um mês e meio de férias por ano. O salário mínimo dos caras é tipo 680 bilhões de vezes maior que o nosso. E vamos, socialismo. Se quiser trabalhar vai, se não quiser não trabalhar, não vai. Que o seguro-desemprego deles é melhor do que o salário de um cirurgião aqui do Brasil, entendeu? Então é isso aí. Lá no primeiro mundo, fizeram uma brincadeira onde o Papai Noel, em vez de ter uma Mamãe Noel, ele tinha um boy. Era um Papai Noel homossexual. E isso gerou revolta. Mas lá, preciso dizer. Lógico que gerou revolta. Não, porque é o Papai Noel. Ah, porque não pode mexer na tradição. É tipo mudar o personagem lá do He-Man. Aqueles lá que batem punheta pra mina do Scooby-Doo, tá ligado? Essa galera do Nerd Boomer Images. Não, a gente sabe que no fundo o problema, ninguém tá preocupado com o Papai Noel. O papo é homofobia, mais uma vez disfarçada de... Ah, porque isso ofende a fé cristã e o caralho, né? Daí a gente chega em Ribeirão Preto. Abraço para Ribeirão Preto e menos pra quem não merece. Quem não merece saber quem é. O cara já fala assim, mas eu não quero te abraçar, comunista. Eu falo, é isso mesmo. Fica longe de mim que eu tenho longe de vocês, entendeu? Nós aqui e vocês lá. Cada um no seu lugar, entendeu? Se a vida é assim, tem que culpar eu? A galera lá da Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto resolveu lá começar com uma... Como é que chama? Moção de repúdio assinada por outros vereadores, inclusive. Veja bem, os vereadores de Ribeirão Preto, São Paulo. Eles assinaram uma moção de repúdio ao Papai Noel da Noruega. Você tá entendendo? Esses manos, esses filha da puta aí, tão ganhando dinheiro de imposto. É nóis. A gente tá pagando as contas dos vereadores? A gente não, né? Você que é de Ribeirão Preto aí, se fodeu, né? Você aí de Ribeirão Preto, você tá pagando imposto? Que é pra pagar salário de vereador? Ninguém tá passando fome, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Aí o que acontece? Inclusive, o vereador, que é o vereador do Partido Novo, que é o bolsonarista de sapatênis, ele disse o seguinte. Eu acho que é... Um monte de merda ele disse. Eu vou ter que falar mesmo, abre aspas pro cara. Eles poderiam ter utilizado Odin, Thor, qualquer outro mito da religião nórdica. Mano, ele tá colocando o Papai Noel no patamar de poder de Odin e Thor. Ele é o Papai Noel, você não tá falando de Jesus. Você não tá falando de Deus, tá ligado? É só um velhinho bosta que mora no Polo Norte da presente. O Papai Noel não. É mais uma representação cristã. Ele é uma representação universal. Na cabeça das crianças, ele representa o lúdico. O Papai Noel é uma das poucas lendas universais que prega a meritocracia. Se você respeitar as pessoas, receberá um mimo no final do ano. Felipe Neto. E aí, galera, tudo bom? Vira da puta! Imagina só você chegar pra uma criança e falar assim... É o seguinte, Pedrinho. Papo de meritocracia. Você não vai ganhar presente nesse fim de ano, porque apesar de se comportar, você não teve o mérito de nascer fora de Paraisópolis. Que pena que você nasceu no Morro do Cantagalo. Você não merece presente. Isso é meritocracia na sua cara. Vai tomar no cu, Papai Noel, esse filho da puta do cara. Vamos cantar. Papai Noel, filho da puta, rejeito os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Desentei os ricos, cospedos pobres. Beleza. Assim, vou dizer que pelo menos eu vou ter que dar um crédito aqui pro vereador de Ribeirão Preto aí, preocupado com a situação da Noruega. Eles estão precisando mesmo, vou dar vigilância de Ribeirão Preto. A Noruega tá precisando dessa ajuda aí, pra ver se vai pra frente, né? Vou ter que dar esse crédito. Realmente não existe Papai Noel gay. Sabe o que também não existe? Papai Noel. Não existe. É um personagem. Pau no cu desse velhinho desgraçado. O cara quis mesmo, ele teve que meter porque ele é do novo, né? Ele tem que lacrar com a sua base. Como é que tá um menino do MBL falando? Eu votei em você por causa de Misses, Livre Mercado, Uncap. Agora você tá espalhando essas informações fundamentalistas, mas parece um bolsonarista. Aí ele, não, mas é Papai Noel meritocracia também, viu? Aí, Julinho. Ah, tá, então beleza. Ele usou uma palavra-chave aqui que eu vi o Paulo Cogos usando, então tá tudo bem. Pô, nessa mesma linha, você chegou a ver o que aconteceu? Acho que foi semana passada, retrasada, nos metrôs da cidade de São Paulo, Bobassaro? Tava começando ali novembro azul, certo? O mês de conscientização da saúde do homem, tanto pra se prevenir contra o câncer de próstata. Mete o dedinho ali, rapaziada. É um dois. Vai doer menos do que quando sua mina fez desavisada. Relaxa. Quanto também pra todos os outros aspectos da saúde do homem, que é um cara muito negligente, né? Então, o que que acontece? Lá nos metrôs da cidade de São Paulo, tinham colocado alguns anúncios sobre a conscientização da higiene genital do homem. Porque tem esses caras aí que são tão machos que não lavam nem o cu, tá ligado? Essa fita, né? As minas dando relatos de depoimentos e que os caras deixam freada na cama, porque quando ele fica pelado pra transar, ele tá com o cu borrado de bosta, porque ele acha que é coisa de viado lavar o cu, tá ligado? Tem homem que é desse nível de imbecil. E aí, era uma campanha do tipo, ei, lave o dito cujo, pra evitar que você tenha câncer na rola. É o básico. Lava esse pau nojento, essa cabeça nojenta aí, parece uma tartaruga enrugada. Coitado de quem gosta de pau, né? É um bagulho feio, horroroso, né, mano? Já penso no meu pau, já fico, imagina o dos outros. Lava essa queijeira! E aí, o que acontece? O vereador conservador da cidade de São Paulo disse que aquilo era uma ofensa à família brasileira, tradicional, evangélica. No mesmo dia, a galera lá do Dória arrancou os anúncios. Porque, de alguma maneira, na cabeça de um imbecil desses, ofende a honra à família brasileira. Lavar o pinto. Não pode lavar o pinto, o quê? E que mandamento da Bíblia tá isso, você viu esse? O DLC que saiu depois, décimo primeiro mandamento. O Moisés achou uma pedrinha que tinha caído, você tinha lascado a pedrinha. Ele, o quê? Décimo primeiro mandamento. Não lavarás o parro. Não tinha, tinha isso? Sei como é que é. Tinha? Ou eu perdi essa parte do não tem? Tinha? De o que que o fim de lavar rola? Os caras, os caras, os caras tá perdidos na problematização. Quando você pensa que essa galera é a galera que adora denunciar o mimimi da esquerda, você pensa, mas peraí, mimimi mesmo? Não pode lavar o pau, irmão. É só lavar o pau! Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Então é o seguinte, vamos parar de enfiar fundamentalismo religioso e religiões em geral no Estado? Não vamos misturar as coisas, não? Cada um no seu templo, cada um no seu castelo, cada um na sua função. Tudo junto. Que é separado, isso é bem separado, na real. Na verdade, junto é entre vocês aí. Não, aí parece que eu já tô, nossa, pá, mas é isso mesmo. Vamos embora, Bulbasauro? Não, vamos embora não. Agora se liga nessa, Bulbasauro. Uma mina na Austrália, ela ganhou um processo porque ela não queria ter nascido. Então ela falou assim, ó, vou processar o médico responsável por essa questão da gravidez aí, da minha mãe, porque eu não queria ter nascido. E ela ganhou, e ela vai levar milhões de dólares, que tal? Não acho que todo mundo devia ter o direito de processar os pais, assim? Não o pai, ou o médico, no caso. Porque isso foi uma gravidez assistida. E aí eles falaram assim, eu tava tranquilo ali na sopa primordial, ali no vazio? Eu tava ali no abismo, não existindo? Eu tava ali depois, eu tava na singularidade de um buraco negro, em qualquer canto dessa galácta? Aí você vai me tirar e me amadissuar com a vida na Terra em 2021? Não, não quero, vou processar os responsáveis. Cadê o gerente dessa espelunca? Chama o médico e processa ele. Pode processar pai e mãe também, não quero saber, eu estava feliz em não existir. Acho perfeitamente injusto esse julgamento aí! Já diria o poeta. O seu papel devia ser cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Não me espancar, torturar, machucar, me bater. Eu não pedi pra nascer. Era só ter mandado o último verso, era só pra falar que eu não pedi pra nascer. É só isso, ninguém me torturou nem me espancou. Grande abraço para Eduardo e facção aí. Agora, tem o asterisco da notícia. Também não é assim também, né? Infelizmente, porque eu queria poder processar meu médico também, porque eu não pedi pra nascer, tá bom? O seu papel devia ser cuidar de mim. Aí eu estava de boa, imagina, tirado do vazio, pá! Nossa, vou ter que trabalhar, estudar, me fuder, vou viver no Brasil. Para, ansiedade, uma insegurança enorme, problema de saúde e gastar dinheiro com uma pá de bosta. Não, 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 tá lá suave, volta. Eu queria ser o Marty McFly. Na hora que o meu pai fosse dar o primeiro beijo na minha mãe, eu, não! Aí eu vou desaparecendo. Imagina, olha esse silêncio, sem eu. Stop. Então é o seguinte, vou explicar a situação. Esse médico, ele foi um cuzão com a mãe dessa mina, porque a mãe dessa mina queria ter uma gravidez planejada, bonitinha, direitinha. O médico negligenciou um fator de risco que estava acontecendo ali. Era pra ele ter recomendado um tratamento específico que é bem conhecido, vastamente aplicado. Mas ele falou, não, 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 não precisa. Se você está bem nutrida, vai pra casa e transa muito. Ele usou palavras desse tipo. A mãe, na época, achou meio até meio grosseiro. Ela falou, tá bom, devo estar segura. E no fim das contas, a filha dela nasceu com uma doença. O que faz ela depender de tratamento do começo ao fim da vida. A menina está com 20 anos de idade. Bota uma foto aí. Ela vive com esse tubinho aí no nariz que garante que ela sobreviva. Ela vai ter gastos de dar ordem de saúde aí pro resto da vida. Então, ela foi pra uma corte na Austrália e falou, eu quero processar esse médico porque eu não deveria ter nascido. Porque a minha mãe, que aliás, depois de confirma, ela disse, se eu soubesse que ia ser uma gravidez de risco e esse filho da puta não me avisou, eu não teria tido ela. Então, não era pra ela estar aqui agora. Imagina, dá um bug na cabeça da menina. Ela fala assim, calma mãe. Ela fala, não, é pra gente ganhar o processo. Ela fala assim, mas do jeito que você tá falando. Não, não era pra você estar aqui, não. Não era pra você existir, entendeu? Tamo ganhando, tamo ganhando. Ela falou, não mãe, mas aí você tá me deixando chateada. A corte australiana deu pra ela o caso e agora tá calculando a cifra, né? Porque vai ser gastos de saúde pro resto da vida e tudo que ela já gastou até os 20 anos de idade por culpa de um médico que orientou mal a mãe durante a gravidez. O que você acha, boba Saulo? Você acha justo? Eu acho justo também. Eu acho que todo mundo tinha que processar os pais. Vamos todo mundo processar porque eu não pedi pra nascer. É isso então, beleza? Então, beleza então. Não esquece de ativar o sininho. Estaremos aqui de terça a sábado até a véspera do Natal. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau. E tchau.